Eu acredito que recentemente você tenha tido contato com alguém que reside em um lugar bem distante do seu ou tenha comprado algum produto que foi feito, produzido em um lugar muito longe de onde você está agora ou até mesmo tenha tido acesso a informações de algo que aconteceu em outro lugar do mundo bem distante de onde você se encontra. Entenda que tudo isso é possível hoje graças às tecnologias para comunicação e transporte. Essas tecnologias evoluíram e continuam evoluindo para beneficiar o processo de globalização. Globalização nada mais é do que a integração das diferentes partes do mundo, seja através dos governos, das economias, culturas, sociedades, tudo hoje está bastante integrado e essa integração é possível graças às tecnologias que vêm sendo desenvolvidas. A globalização tem seus aspectos positivos e aspectos negativos, que eu falo depois sobre isso com você. Não esquece de elogiar alguém ainda hoje. Um abraço bem forte.